O portal da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br, nós vamos te contar, tem uma reportagem ali mostrando que até o hino está mudando, por razões óbvias. O hino vai mudar e há essa previsão legal para que mude a partir do gênero de quem ocupa o trono. Com a morte da rainha Elizabeth II, 96 anos, o hino britânico mudará e voltará a saudar o rei. Desde 1952, quando Elizabeth chegou ao trono, a letra diz, God Save the Queen, que significa Deus salve a rainha. Mas, como o título e trechos da canção são adaptados conforme o gênero de quem ocupa o cargo naquele momento, com o rei Charles III chegando ao trono, já está lá, os britânicos agora voltam a cantar God Save the King, ou Deus salve o rei, assim como aconteceu na época do pai da rainha Elizabeth. A canção patriótica foi apresentada publicamente pela primeira vez em Londres em 1745, mas só no começo do século XIX passou a ser conhecida como o hino nacional, é o que diz o site oficial da família real. Então, entre tantas mudanças com as quais os britânicos, especialmente, mas o mundo todo, vão ter de se habituar, uma delas é singela, mas muito simbólica, a mudança no hino God Save the Queen para God Save the King.